Um liga só, um bip só, se não for pedido mais, uma mensagem Sei que eu não posso ligar para ouvir tua voz, decidi escrever-te essa mensagem Aposto que encontraste mil chamadas minhas, mas retornar não tiveste coragem Eu ligava, insistia, me arrependia, queria saber como foi teu dia Ou estás cansada, ocupada, talvez estressada, estar contigo hoje eu queria ser Ou será que tem, talvez, que tu pensas em mim e que vais ligar-me já Ou se não, manda-me um bip só mensagem Um e-mail ensinar para eu ter a certeza que pensas em mim afinal Manda só uma mensagem Manda só uma mensagem Manda só uma mensagem Liguei-te a tarde toda, nem atendeste a mais Fiquei à tua espera sem saber a que horas E a saudade que está dentro de mim já está de mais Retorna-me a chamada, por favor, diz só que vais A tua voz ao telefone me traz paz Não quero ser chato, se for assim não ligo mais De frente para trás, escrevo essa mensagem muito mais Estou doido para ti ouvir e desligar o móvel jamais Um bip, um liga só uma mensagem Já que eu não posso ter por perto com a tua imagem Para ti não é novidade, que sou teu fã E se ligar-se a nossa foto aparecerá no account Para eu não ficar sem carga, deixo no carregador, mas estou ao lado Só não demores, por favor, infelizmente o que nos une é um simples telefone E não deixarei de atender mesmo o que eu tenha fome Manda só uma mensagem 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 Mesmo que for privado eu vou atender Único em uma visão não me interessa, baby Não preciso escrever muito Uma linha será suficiente para matar a saudade minha Estou cheio de carinho para te dar Se disse o que não devia vai me desculpar Às vezes não aguenta essa saudade selvagem Mas por favor, manda só uma mensagem Manda só uma mensagem Manda só uma mensagem Manda só uma mensagem E você não pode pedir mais uma mensagem